A preparação é a mesma, desde o início do ano até a final que nós estamos agora. O Fábio é um goleiro que realmente é um goleiro muito acima da meta. O Rafa é um goleiro que demonstrou as condições de ser titular, não só do Cruzeiro, mas em qualquer equipe do Brasil. Eu acho que o torcedor do Flamengo está um pouco satisfeito, porque os goleiros têm feito alguns jogos lá, um letrão, um sai, machuca, lesão. O Fábio é um goleiro.